Todo ano, a nota do Enem vai mudar. Por quê? Porque a nota do Enem, ela é baseada na teoria da resposta ao item. Então, depende muito dos milhões de pessoas que vão fazer o Enem. Pode ser que tenha um ano que a prova é mais fácil e aí a nota é maior. Pode ter um ano que a nota é mais baixa, porque a prova é mais difícil. Então, assim, se você vai pela nota, você vai ter uma gangorra emocional, porque você não está focando na aprendizagem, na memória, no controle emocional. Você não vê o estudo até o Enem como um desafio. Léo, eu não entendi nada. Tudo bem, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu trabalhei com academia, né? Para quem não me conhece, eu fiz educação física antes. Fiz dois anos de educação física. Três anos, na verdade. Cancelei a matrícula porque eu tinha o sonho de ser médico. Quando eu trabalhei seis anos com academia, o que acontece? As pessoas que menos tinham resultado na academia eram as pessoas que focavam no resultado. Então, esse sujeito, ele não ia na academia para desenvolver o hábito de ir na academia. Ou seja, fazer aquilo porque ele gosta, porque ele tem prazer, porque ele quer melhorar a saúde dele, para que ele quer ter mais disposição. Não. Esse cara, ele ia na academia porque ele queria emagrecer. Ele queria ter o resultado, o emagrecimento. Então, ele ia na academia, subia na balança. Pô, Léo, vim uma semana na academia e perdi só 100 gramas. Tem alguma coisa errada. Aí, na outra semana, perdi só 200 gramas. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, esse cara, como ele não vê resultado, ele ia 30 dias na academia, parava, ia um mês, parava dois. Ele ficava sempre nessa oscilação. Por quê? Não vejo resultado, então vou parar de fazer. Não tenho prazer, né? Vou na academia, não dá resultado, então vou ficar em casa mesmo. Vou comer tudo errado mesmo. Sou burro, né? Não consigo emagrecer. A minha genética é ruim, Léo. Minha genética é ruim. Eu fui só 30 dias na academia. Faz 10 anos que eu sou sedentário, mas eu fui 30 dias e não consegui ter o resultado que eu queria. Não consegui perder 10 quilos. Então, veja bem. Essas eram as pessoas que menos tinham resultado. E as pessoas que tinham uma neuroassociação negativa com o fato da academia. E por que eu estou falando isso? Porque acontece a mesma coisa para quem estuda pelo Enem. A pessoa está focada na nota. Ela está focada no número de acertos. Está focada na nota da redação. Ela não está focada no aprendizado, na memorização, no controle emocional. Porque, veja bem, a medicina, né? Para quem quer medicina, você vai passar em medicina pelo Enem. Tem mais 6 anos pela frente. Então, assim, ano que vem você vai estudar. Ou para passar em medicina física, matemática, porque você estudou da forma errada. Ou você vai estudar para a faculdade de medicina. Anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica. Alguma coisa você vai estudar ano que vem. Ou desistir, né? Então, assim, agora é o momento ideal para você desenvolver habilidades. Que a habilidade é a principal para você ser um médico de sucesso. Aprendizagem. Memorização. Controle emocional. Então, quando você encara o Enem como um desafio para você de eu preciso aprender, eu preciso memorizar, eu preciso ter controle emocional, porque eu vou estudar por resto da minha vida, fica muito mais leve. Você tira o foco do resultado e você começa a focar no processo. Porque se você quer emagrecer, você tem que... Não pode pensar em subir na balança. Você tem que pensar, não. Quando eu for no mercado, em vez de eu comprar uma barra de chocolate, eu vou comprar um brócolis. Em vez de eu comprar refrigerante, eu vou comprar água mineral. E aí você vai criando hábito, 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 hábito. E a consequência disso vai ser o quê? Vai ser o teu emagrecimento. Porque todo dia você vai na academia e você tem prazer naquilo. Porque você não está indo pelo resultado. Você está indo porque você gosta daquilo. Você gosta de estudar. Você gosta de fazer provas. Você gosta de fazer redações. E errar. Porque é normal você errar no começo. E aí você tem muito mais prazer. Você tem muito mais regulação emocional. Então esse comentário da Tamires, ela é uma super candidata a ser reprovada no Enem e ano que vem está estudando de novo. Porque ela não focou no processo e focou na nota. Focou no resultado. Então fica aí o conselho pra vocês, tá? A tua vida viveu uma gangorra emocional. Tchau. Tchau.